Música Avante, coragem, marchemos Com fé e com todo fervor Soldados, nós somos de Cristo O nosso Senhor Avante, veremos a glória De Cristo, fiel Redentor Teremos completa vitória Com o Salvador Coragem, irmãos, sempre avante Devemos lutar pela fé Nosso ânimo seja constante Deus tudo provê Avante, lutar, nós devemos Singidos de força e vigor Amparo de Deus nós teremos Por seu grande amor Voluntariamente sirvamos A Cristo, o Rei vencedor Nós somos por fé Seus soldados Mostremos valor Coragem, irmãos, sempre avante Devemos lutar pela fé Nosso ânimo seja constante Deus tudo provê Avante, lutemos Unidos Marchando com todo fervor Singidos de toda armadura De Deus criador De Deus criador Seguindo os passos de Cristo Vitória se alcançará É ele ver as fortalezas Que nos salvará Coragem, irmãos, sempre avante Devemos lutar pela fé Nosso ânimo seja constante Deus tudo provê A CIDADE NO BRASIRO A CIDADE NO BRASIRO A CIDADE NO BRASIRO A CIDADE NO BRASIL